Todos os dias a vida nos convida a fazer escolhas e muitas vezes não fazemos as melhores escolhas e nos arrependemos depois. A técnica da radiestesia é uma ciência milenar que através do uso do pêndulo da forma correta, de forma cientificamente embasada, pode ajudar você a tomar melhores decisões na sua vida, a escolha dos seus alimentos, dos seus medicamentos, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, avaliar a energia da sua casa, dos animais, enfim, de tudo que você possa precisar tomar uma decisão. No dia 5 de agosto, nós estaremos realizando a quarta edição do curso de radiestesia quântica. Nós temos uma grande experiência nessa área, a Evelina tem 15 anos de experiência atendendo com mesa radiônica e eu vou trazer todo o embasamento científico para que você possa aplicar essa técnica com maestria. Escrevendo isso agora, antecipadamente, você receberá a terceira edição, a última edição gravada, 15 grafos de radiestesia para começar a praticar de imediato. Além disso, você vai receber dois atendimentos na igreja quântica de cura para elevar a sua vibração, alinhar os seus chakras e facilitar o seu aprendizado. E aí, Evelina, qual a expectativa para essa próxima edição? Pois é, serão cinco horas de curso onde você vai ter todas as orientações de como manejar os grafos e ter segurança para usar o seu pêndulo. Então, a gente espera vocês, você pode já acessar as edições anteriores e trazer suas dúvidas para discutir com a gente. Então, clica aí em Saiba Mais, veja o vídeo explicativo, veja os outros bônus que você vai receber. Serão um prazer contribuir com você para dominar essa técnica milenar.